Olá! Mesmo depois do Natal, as ruas e o comércio continuam movimentados, pois ainda tem muita gente indo às compras para aproveitar os preços que ficam mais em conta nesta época ou para trocar os produtos que ganharam. Quem for às compras deve ter atenção redobrada para não ser vítima da ação de criminosos. De acordo com a Polícia Militar, as principais dicas de segurança são evitar fazer compras sozinho. Prefira pagar com cheque ou cartão para que não precise levar grandes quantias de dinheiro. Leve bolsas e sacolas sempre próximo ao corpo. Evite abrir a carteira em público. Caso você for abordado por algum criminoso, não reage e procure a polícia. A PM reforçou o patrulhamento desde o dia 5 de dezembro, com a Operação Natalina, que vai até o dia 2 de janeiro. Mas se você notar algo estranho, pode fazer a sua denúncia ligando para o 181. O sigilo é absoluto. O Minuto News fica por aqui. Continue ligado em nossa programação.